Olá, boa tarde, bem-vindo a mais um Mercado e Companhia. Veja os destaques de hoje. A roupa do boi gordo no indicador CP encosta nos R$ 300 e registra a nova máxima histórica. No acumulado do ano, valorização é de superior a 11%. A chuva forte prejudica lavouras de arroz em Rio do Cedro, Santa Catarina. Municípios próximos também registram danos. Federação dos Trabalhadores da Agricultura no Rio Grande do Sul pede mais apoio a produtores do Estado afetados pela estiagem. PIB do agronegócio brasileiro cresce quase 17% nos 10 primeiros meses do ano passado. Todos os segmentos registram alta no período. Índia libera exportação de vacinas para o Brasil. E no destaque do Ag Evolution de hoje, veja como as plantas podem gerar energia para carregar sensores de monitoramento. Tudo isso e muito mais nesta edição que já está no ar. O PIB do agronegócio cresceu quase 17% nos 10 primeiros meses do último ano. Os dados foram calculados pelo CPEA em parceria com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Todos os segmentos registram alta no período. Entre janeiro e outubro de 2020, o PIB do agronegócio registrou alta em todos os segmentos, com 4,12% para insumos, 4,47% para agroindústria, 14,74% para agrosserviços e 40,08% para o setor primário. De acordo com a CNA, o PIB cresceu de forma lenta em abril e em maio por conta dos impactos da pandemia da Covid-19. Mas de junho em diante, o cenário foi marcado por recuperação e aceleração do crescimento do produto interno bruto para o setor. E quem conversa com a gente ao vivo sobre o assunto é o Miguel Daúde. Boa tarde, Miguel. Seja bem-vindo. Qual que é a sua avaliação do desempenho do agronegócio? Já era esperado esse crescimento do PIB? Fica com você. Não tenho a dúvida, Priscila. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Sim, era esperado. Como é que é feito esse cálculo que você acabou de colocar 40% da porteira para dentro, a agroindústria teve um crescimento menor, a questão dos insumos também. O que significa isso para a gente entender por que o PIB deu esse cálculo, deu esse salto tão grande? Você calcula o valor bruto da produção. O que é o valor bruto da produção? Você produziu soja em 2019, tinha um preço. Você produziu soja agora, tinha outro preço. E esses preços tiveram uma alta significativa em decorrência de dois fatores, Priscila. Em decorrência da desvalorização do real, que acabou dando um ganho para esses produtos, tanto para a carne, para a soja, para o milho, para o açúcar. Enfim, você teve vários produtos que tiveram uma alta, porque os preços têm uma formação no mercado internacional. Então, o valor bruto da produção rural teve, em média, esse crescimento. Então, isso, sem dúvida nenhuma, é muito bom. Mas aí, quando você conversa com o produtor, o produtor fala, mas espera aí, eu não tive tanto ganho assim. O que está acontecendo? Então, é exatamente a questão da elevação dos custos da produção agrícola. Então, você, por exemplo, você trabalha com venda, aí você vende mais. Só que, para você vender essa quantidade, você acabou gastando mais também. Agora, não tenha dúvida, é positivo, é muito bom isso. Isso mostra que o agronegócio, em 2020, teve um avanço muito grande, em decorrência da pandemia, as pessoas não saíram de casa, passaram a usar mais produtos de alimentação. As exportações cresceram muito também, os países que aumentaram o seu consumo. E a gente teve, em decorrência da demanda externa, um aumento da produtividade, ou seja, produzimos mais. Em decorrência da desvalorização do dólar, nós tivemos um impacto no preço dos produtos. Então, eu estaria três pilares aí para explicar esse crescimento. Primeiro, o aumento de demanda externa e interna. E, do outro lado, a questão do aumento da produtividade, que o Brasil produziu mais para poder atender essa demanda. E a desvalorização do real, que acabou levando a esse valor bruto da produção agrícola, com esse crescimento fantástico que nós vimos aí. E 2020, 2021, isso vai continuar. Mas só que o produtor tem que tomar muito cuidado, mas eu diria muitíssimo cuidado com os custos. A inflação está voltando, o descontrole da paridade de preço está muito evidente na nossa economia. E isso tudo coloca em risco, não o valor da produção, mas coloca em risco a rentabilidade do produtor rural, uma vez também que as taxas de juros vão subir em 2021. Muito bem, Daúdio. Então, ganhos relativos para o produtor rural, mas a gente sabe que, no ano difícil, não dá para parar de comer muitas coisas, a gente consegue parar. Mas de comer não dá e o agro precisa seguir. É, e no ano difícil, o agro se destacou exatamente em função dessa necessidade. E correspondeu à demanda, isso que foi o mais importante, porque teve setores que não conseguiram corresponder. E teve setores que, comércio, indústria, que eu diria na linguagem popular, acabaram indo para o brecho, Priscila. É verdade, muito triste esse cenário para alguns setores. Obrigada, Daúdio. Até uma próxima e uma boa sexta-feira e um ótimo fim de semana. Igualmente, Priscila e a todos. A Arroba do Boi Gordo no indicador CPR registrou o quarto dia consecutivo de alta e atingiu um novo recorde com o preço mais próximo dos R$ 300. A Arroba do Boi Gordo no indicador CPR registrou um novo recorde ao atingir R$ 297. Esse é o quarto dia seguido de alta no mercado. No acumulado do ano, os preços já subiram 11,19%. E em relação ao mesmo período do ano passado, a Arroba já registra a valorização de 55,85%. Então vamos às cotações do Boi na B3 aqui, os contratos mais negociados na tela do Mercado e Companhia. Contratos para janeiro de 2021, R$ 296,40 a Arroba em alta de 0,32%. Fevereiro de 2021, R$ 295,90, alta de 0,41%. Contratos para março de 2021, R$ 288,65 a Arroba alta de 0,23%. E para maio de 2021, R$ 281,70, alta de 0,25%. Agora, um boi no mercado físico. Vamos dar uma olhadinha? Arassatuba, São Paulo na estabilidade. A gente vê várias praças na estabilidade, com alta para Campo Grande, R$ 274,00 a Arroba. E também para o Pará, Redenção, R$ 271,00 a Arroba. Mesmo valor para o Rio de Janeiro. Todos os outros contratos, inclusive lá no oeste do Rio Grande do Sul, R$ 8,95 o quilo. Então, todos os outros na estabilidade. E sobre o recorde no mercado da pecuária, a gente vai conversar agora com o Iago Travagini, analista de mercado da Agrifato. Muito boa tarde. Já há reportes da Arroba negociada a R$ 300,00 em diversas regiões do Brasil. Conta isso para a gente. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, primeiramente. Boa tarde, Sila. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando o canal Rural. E sim, o que a gente tem visto é que a Arroba já está chegando em algumas localidades do país. aos R$ 300,00. A gente já tem negócio reportado a R$ 300,00 em Aratatuba, em Lins, em Barretos, na região mais leste de São Paulo, Minas Gerais também. Tem ângulo mineiro que já aparece o pôr de R$ 300,00. E alguns estados do Nordeste também. Então, o que a gente vê é que está se consolidando a busca pelos R$ 300,00. Não à toa, a gente viu ontem o indicador CPI bater os R$ 297,00, justamente buscando esse valor de R$ 300,00 por conta dessas negociações que estão ocorrendo nos últimos dias. E quais são os motivos que levaram o mercado a atingir recordes consecutivos, Iago? Bem, o que a gente está vendo agora nada mais é do que uma escassez de oferta muito grande. Os frigoríficos estão, de certa forma, ao mesmo tempo com uma margem de negociação apertada, eles estão com as escalas muito curtas. Você vê muita dificuldade em preencher 4, 5 dias de escala. Muito além disso, não vai. Por quê? Porque o boi não está chegando no frigorífico. Não tem, o produtor não está tendo e, ao mesmo tempo, o frigorífico sofre para comprar esses animais. Então, a pressão sobre a oferta é muito grande, tanto por conta do atraso das chuvas que fez as passagens demorarem mais para recuperar, como também pelo ciclo de pecuária. A gente ainda enfrenta uma escassez de oferta muito grande, não só no boi gordo, mas também nos animais de reposição. Um bezerro, um boi marro, todos estão em ascensão nos últimos dias. E você acredita que esse cenário de baixa oferta deve se estender? Até quando? Bem, a gente vê que esse cenário de baixa oferta, de dificuldade em preencher a escala, ele deve permanecer pelo menos pelos próximos 15, 20 dias, justamente porque a tendência é que os passos começarem, já estão no processo de recuperação, então os animais já começam a chegar com maior volume nos frigoríficos frigoríficos a partir da segunda quinzena de fevereiro, mas o que a gente vê é que também existe uma pressão muito forte da margem dos frigoríficos, e isso afeta negativamente a escala de abate e também a fluidez dos negócios no varejo. Então, se os frigoríficos começam a apertar muito a margem, a tendência é que isso comece a se voltar para o boi gordo. Então, a escala deve continuar curta, a oferta deve continuar curta, mesmo quando começar a chegar mais animais, mas o grande drive hoje, o grande problema hoje é justamente essa dificuldade em comercialização, essa dificuldade em repassar os preços para o consumidor. E a gente trouxe ao longo da semana, aqui no Mercado de Companhia, na programação, os recordes no preço da rouba, mas como está o custo do pecuarista, visto que o preço do milho também está em alta? Não é só o preço do milho, a gente está vendo que o preço do milho está batendo recorde, a soja está batendo recorde, então, consequentemente, quem usa farelo de soja está sofrendo muito, a gente está vendo uma alta nos combustíveis nos últimos dias, o petróleo voltou ao patamar que era antes da corrida, e o dólar era 5,20, então, o barril de petróleo em reais está muito mais elevado, a gente tem a questão da reposição, então, para quem faz a recria, engorda e não cria o seu animal, está tendo que pagar muito mais pela reposição, então, apesar dos preços estarem recordes, as margens não são recordes, digamos assim, elas estão melhores, principalmente para quem faz cria, mas para quem faz recria e engorda, o cenário não está muito bom. Muito bem, Iago Travagini, analista de mercado da Agrifato, agradeço a sua participação aqui com o Mercado e Companhia, até uma próxima e um bom fim de semana. Para você também, muito obrigado, Priscila, um abraço. Nas últimas horas, regiões de Santa Catarina foram castigadas pelos altos acumulados de chuva, que já superaram a média mensal em alguns municípios. Em Rio dos Cedros, área rural, um produtor de arroz lamento os danos na lavoura, que estava na fase de colheita. Na cidade de Rio dos Cedros, em Santa Catarina, a chuva foi tanta, que deixou a lavoura do produtor de arroz, Luizinho Vasselay, completamente alagada. Fui atingido pelas cheias do Rio dos Cedros. A minha propriedade está debaixo da água há três dias. Não sei ainda calcular os prejuízos causados por essas cheias. É difícil se dedicar o ano inteiro com suor, trabalho, e ver a situação que se encontra hoje a minha propriedade. O diretor de agricultura do município falou sobre os estragos causados pela chuva. Essa semana aí de chuvas que se iniciou na segunda-feira e até ontem aí teve um sistema de alarme no nosso município e agora ali a gente está, essas últimas 12 horas, uma amenizada nas chuvas e uma diminuição das águas. A questão do nosso arroz ligado, dos produtores aqui que estão na colheita nesse momento, então dificultando a colheita porque já tem várias arrozeiras que estavam submersas ontem. E na questão também da silagem, que agora muitos agricultores aproveitam essa época do ano para fazer esse trabalho e também com esse tempo úmido e com essas chuvas, também com áreas alagadas, dificultam. No mais, no setor agrícola, essas são as preocupações no momento. E além das nossas estradas interiorianas, que o nosso município é muito grande em extensão, e a questão das barreiras dificultou bastante os trabalhos aí do pessoal de obras, mas que está tudo em ordem até o presente momento. A chuva intensa também provocou enchentes em Benedito Novo, na região do Vale do Itajaí. De acordo com a Defesa Civil, o Rio Benedito ficou acima do nível considerado normal. E a rodovia SC-477, que liga o município até Timbó, também registrou alagamentos, impedindo a passagem de veículos. O mesmo cenário de danos causados pela forte chuva também foi encontrado em Timbó. E o presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul, Carlos Joel da Silva, apresentou ontem à ministra da Agricultura 13 novos pedidos para o apoio aos produtores do Estado, que ainda lidam com os efeitos da estiagem do segundo semestre do ano passado. Nós vamos saber então os detalhes dessa reunião com a nossa repórter Paola Cuenca. Paola, boa tarde. Quais foram os pleitos da FETAG? Seja bem-vinda. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos. Olha, entre os pleitos feitos pela FETAG, o principal deles é que aquele crédito emergencial para que os produtores possam fazer o replantio de maneira financiada, ainda agora, neste ciclo que está acontecendo, para aqueles produtores que já tiveram muitas perdas, que esse crédito, de fato, chegue ali na ponta. Porque, de acordo com o Joel, nenhum banco está operacionalizando esse crédito. Então, nenhum produtor conseguiu ter acesso a ele até esse momento. Além disso, esse crédito não está contando com o Proagro. E os produtores ficam receosos de fazer uma nova contratação sem ter ali algum seguro, alguma garantia, caso haja, de novo, mais uma quebra, mais uma perda. Além disso, outros pontos também foram apresentados para a ministra. Um pedido para mais recursos no Pronaf, mais alimentos ali no Rio Grande do Sul. Também, alguns abates nos custos agropecuários, perdão, nas operações de custeio pecuário ali no Estado, já que, no caso deles, desses produtores que fizeram empréstimo pecuário, não há o seguro para poder conter essas perdas. Foram diversas demandas feitas nessa videoconferência entre a ministra da Agricultura, o presidente da FETAG e também outros parlamentares que participaram de toda essa conversa. Eu conversei com o Joel logo depois dessa reunião com a ministra e ele expôs como deve continuar agora essa conversa a respeito de todos os conflitos ali da estiagem no Rio Grande do Sul. Acompanhem a fala dele. Outra questão que nós pedimos dentro, que é uma ajuda do Ministério, vamos dizer, uma parceria do Ministério da Agricultura com a Secretaria da Agricultura do Estado para nós criarmos um programa de armazenamento de água, ela já tem alguns programas dentro do Ministério e que ela estaria trabalhando também com o Ministério do Desenvolvimento Rural para que a gente pudesse trabalhar isso. Então, deu alguns acentos. Então, na próxima semana, deve acontecer uma nova reunião para que a ministra também passe quais são daqueles pontos que foram apresentados e que pode ser feito a respeito disso. Quando a gente fala principalmente de liberação de mais recursos, já se sabe que há uma dificuldade porque é preciso também, claro, pedir autorização para o Ministério da Economia utilizar recursos públicos que neste momento estão sendo muito bem segurados por toda a equipe econômica, já que os gastos foram muito grandes no último ano. Então, para a próxima semana, podemos ter ali mais novidades a respeito dessas demandas feitas para o Rio Grande do Sul. Paola, a gente começou essa semana trazendo, para quem nos assiste, a situação da vacinação no Brasil, que começou no último fim de semana. E eu quero saber se houve alguma atualização sobre as doses que vão vir da Índia e que estavam atrasadas. Olha, até o momento, as informações principais que nós temos de novidades são as doses que vêm do Laboratório AstraZeneca, que virão aqui para o Brasil. Elas chegam hoje, a previsão do Ministério da Saúde, é que elas cheguem hoje, no fim da tarde, no aeroporto de Guarulhos. E a partir dessa chegada no aeroporto de Guarulhos, devem então ser deslocadas para o Rio de Janeiro. Essas são as doses que já são esperadas do Laboratório AstraZeneca. São 2 milhões de doses. Além disso, existe todo um trabalho que a gente vem acompanhando ao longo da semana para que haja o insumo para a produção de novas vacinas, tanto pelo Instituto Butantan, quanto pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz do Rio de Janeiro, para que o país consiga ter mais doses e consiga imunizar mais pessoas. Porque até o momento, houve apenas a liberação de 6 milhões de doses ali do Instituto Butantan da Coronavac. Essa questão dos insumos que estão vindo da China, ontem mesmo, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, voltou a dizer que não existe nenhum tipo de conflito político para a chegada desses insumos. Seriam problemas técnicos e ele disse que não há atraso nesses envios. Apesar dos próprios institutos falarem que há, sim, um atraso, que esses insumos ainda não chegaram para que a fabricação dessas vacinas aconteça, inclusive, nos prazos para conseguir honrar os contratos com o próprio governo federal dessa distribuição. A gente pode acompanhar até em diferentes estados como está sendo feita essa distribuição das 6 milhões de doses da Coronavac, que inclusive já tem diminuído ali toda essa capacidade de entrega para a população e elas devem acabar se esgotando nos próximos dias. E com isso existe a preocupação de ter mais doses da vacina para que não haja uma parada dessa imunização a respeito da Covid-19. Muito obrigada, Paola, pelas suas informações. Um ótimo fim de semana e até semana que vem. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br